Ah, com voz de sonho, mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Eu bem sei, o que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho do Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono, mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui Eu bem sei, o que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando num barquinho do Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã